Como é que é meus putos do aço? Vamos já para mais um vídeo do Punto GT e olhem, olhem só o que acabou de chegar é pá, dói, dói na carteira mas é um material bom 456 euros em suspensão para o nosso Punto GT dizem que aquilo não curva vamos lá ver se curva ou não vou-vos já mostrar o que é que a gente tem aqui para o Punto GT desta vez, e à semelhança do nosso antigo Saxo Cup optámos por usar suspensão Bilstein esta é a suspensão de trás, de referência 19-029-245 que vamos usar no nosso Punto GT atrás, e vou-vos dizer o preço custaram 54,63 euros já sabem, na Alta Partes Logística sempre, o pack de duas suspensões para trás Bilstein, lembrando, isto vai ser para a gente manter o carro porrer para a estrada e para dar uns push não é uma suspensão para usa em pista, para andar sempre a dar barrote não, é uma suspensão vamos usar aqui o carro fica mais baixinho mas não perdendo o conforto que vai ser um carro vai lá, um setup mais de dia-a-dia do que só race estas caixas aqui também Bilstein são os topos dos amortecedores que eu vou-vos já mostrar aqui estão os topos dos amortecedores que os de lado quase que aposto ainda não os desmontamos mas quase que aposto que são os de 96 ou seja, os de origem e também vamos colocar aqui uns topos de amortecedores que custaram 50,99€ também Bilstein aqui temos a suspensão da frente obviamente também Bilstein como vocês veem qualidade topo de referência 22,045,492 suspensãozinha da frente Bilstein agora vocês estão a perguntar é tão em ouro mas falta aí uns guarda-pós falta por acaso eu olhei para o meu .gt e isso estava com muito bom aspecto montado pelo que quando desmontar se tiver bom aspecto colocamos os mesmos porque os guarda-pós pronto a função é mesmo só proteger aqui o pó se não tiver vou ter que mandar vir uns novos mas é que eles pareceram muito, muito em muito bom estado quando formos montar logo se vê se tiver montado se não tiver manda-se vir mas já temos aqui também uma suspensão Zorra Bilstein para a frente para o nosso .gt e os almocedores da frente custaram 105,69 euros e agora a pergunta a vocês e bem mas oi eu tens de ir ao lado umas e-bac sim umas e-bac pro kit para o nosso .gt para acompanhar aqui a nossa bela Bilstein vamos usar aqui uma z-bac pro kit agora temos aqui um problema vocês já vão reparar qual é vieram vermelhas eu pedi pretas mas pois é malta a autoparty tentou arranjar pretas junto da e-bac e não não eles não fazem molas pretas para .gt se bem que a gente tem aqui a folhinha para fazermos o download do certificado TUV para podermos legalizar a gente consegue legalizar estas molas sacamos aqui o certificado TUV vamos às entidades que fazem as legalizações das molas e conseguimos legalizar epá mas eu se calhar ainda vou pintá-las de preto digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham eu ainda em princípio ainda vou pintá-las de preto temos aqui a suspensãozinha preta se calhar ainda vou dar um sprayzinho aqui e ainda as vou pôr de preto isole só aqui a parte do número para se quiser depois legalizar temos aqui os números à mostra isto precisa de estar visível isole aqui e o resto o que é que vocês dizem preto ou vermelho digam-me aí nos comentários e o Pro Kit para Punto GT custou 159,90€ que faz o total de 456,60€ para o Punto GT molas da frente e de trás suspensão de trás suspensão da frente aí não cais e os topos dos amorcedores material build time material e-back material de qualidade tudo material autopartes logística eu na descrição vou deixar referência a referência para se vocês quiserem comprar semelhante para o vosso carro copiam a referência colam o site de autopartes e vão diretos é direto vai fiquem bem um grande abraço e um grande gajo o Punto GT o que é que vocês diziam no Punto GT olha o material ali olha como ele está a ficar got it haha haha e aí o